Salve galerinha do YouTube, vamos continuar nosso joguinho Bomberman, vamos colocar áudio agora nele né, som das explosões e tudo, a gente deixou assim, a gente soltando bomba, matando aí os inimigos fazendo animação da morte, beleza, temos o nosso timer ali, vamos aqui no Google e a gente vai baixar os arquivos de áudio eu achei um site que já tem tudo, quase tudo, Ness Bomberman, Research né, a gente só baixar aqui é um site bem bacana aí, tem outros artigos, aqui eu renomeei os áudios Belezinha, tudo ali dentro da pasta sons, eu vou colocar aqui os áudios, né, os ponteirinhos para os áudios x-step, y-step, que são os passos né, o som da bomba, a música, a explosão, quando não tem mais inimigos e quando você passa de level, beleza, vamos pegar o endereço deles aqui né destruir aqui os ponteirinhos, quando você já tiver utilizado, quando fechar o programa vamos destrói, sample são os passos, quando você está andando de cima para baixo é um som, quando está indo para a esquerda e direita é outro som beleza, é um detalhe aí deixa eu alinhar aqui, vamos aqui embaixo chamar o primeiro, toda vez que eu reiniciar o jogo a gente já começa com o áudio né, o som da música belezinha, vou colocar o número 1 aqui, porque ela vai ficar repetindo aqui faltou o L né beleza, coloquei a música aqui que eu esqueci belezinha, tocando a música aí só pode pôr outras músicas também se quiser né, aqui é só para a gente continuar o jogo bom, aqui vou colocar o som das bombas soltando a bomba aí bacana né uma vez que eu pressionar o espaço ali bom, agora eu vou colocar o som dos passos quando o frame for igual a 5 né, estiver mostrando o último frame e eu estiver indo para a esquerda ou para a direita vai fazer o som x steps, quando estiver indo para cima ou para baixo vai fazer o y steps ok, são os sons diferenciados é joia joia, joia, joia é isso aí vamos colocar agora o som das explosões a gente vem aqui no anima a bomba no último momento que a bomba está explodindo a gente toca o áudio bacana né ficou meio exagerada joia, joia então vamos continuar bom, agora eu vou criar um sistema para a gente trocar de fase vou criar mais um matinho aqui né uma matriz de tipo boleana vai ser para as portas a mesma quantidade de espaço da nossa grade vou criar uma boleana chamada no enemy quando você termina de matar os inimigos todos né tipo boleana também ou matou ou não matou e aqui eu vou criar uma função para sair da porta é exit door pedazinha vamos ver aqui o nosso laço principal e vamos criar uma parte para poder encontrar a porta então exit door sendo chamada aqui vamos criar a função aqui embaixo de tipo void são apenas dois laços for vai estar contando no mapa para verificar se encontrou a posição onde a porta está escondida ok se encontrou o nosso mapa vai passar a ser 8 a gente vai mostrar essa imagem a gente não tem ainda né a gente tem aqui só até o 7 então vamos criar a gente vai pegar a posição da nossa foto posição x posição y utilizar o mask delete beleza essa portinha aqui vamos lá criar o objeto vou chamar de door exit porta de saída está ali as posições o tamanho dela e tudo e aqui a gente coloca esse caso o caso 8 se for o caso 8 a porta vai aparecer beleza as posições ali são as mesmas ok beleza aqui no restart a gente tem que preparar essa porta secreta aí deixa eu tirar essas duas posições do mapa vou deixar só o 1 1 1 2 e 2 1 do jeito que é original beleza aqui a gente tem que preparar que é um reset né quando você começar o jogo quando você morrer quando você passar de fase tudo vai acontecer aqui dentro bom eu tenho que voltar a minha câmera x né se ela estiver lá na frente quando começar o jogo eu tenho que trazer ela de volta então can x igual a 0 também eu vou passar exit stage para 0 né eu não estou mais liberado para sair da fase toda vez que eu resetar e eu vou criar um sistema aqui para a gente poder gerar essa posição da porta escondida né door pos falso aqui eu vou criar dois laços para estar verificando o nosso mapa 31 por 13 e se eu encontrar o número 2 ou seja a parede que é destruída né soft wall eu posso colocar a porta ali mas eu ainda tenho que fazer um sorteio eu vou verificar se o meu door pos ainda é falso ele é né e eu vou fazer um sorteio aqui se o sorteio der falso ou seja se sair o 0 nesse sorteio eu vou colocar a porta ali o sorteio vai contar de 0 a 30 ok se aconteceu se eu coloquei a porta ali escondida eu vou marcar aqui no mapa né a posição que ela foi encontrada vou passar como true é ali que ela vai aparecer vou passar o door pos para verdadeiro para não precisar entrar aqui de novo né já achei o que eu tinha que achar só que tem um detalhe pode acontecer no meio desse sorteio eu não achar nada né então eu vou criar uma garantia aqui se o door for falso não achei nada eu vou forçar a criar uma porta nessa posição aqui 11, 19 só põe onde quiser e vou garantir que ela seja uma soft wall beleza com valor 2 bom aqui em cima eu vou criar um sistema para os pontos toda vez que eu resetar se for o começo do jogo os pontos vão para 0 se não eu mantenho os pontos né eu estou jogando eu estou ganhando pontos aí eu não posso apagar eles eu vou colocar esse parâmetro aqui se o mod for falso reseta os pontos se for verdadeiro ele continua ainda estou jogando beleza eu tenho que passar o parâmetro em todas as chamadas da função até na criação né agora aqui ó restart recebe um boleano eu posso pôr o nome vou colocar aqui mode vou colocar aqui na posição do tamanho dela que é bobagem né beleza a primeira chamada é aqui no main beleza ó vou passar o 0 porque eu quero que resete apesar que não precisa né nossos pontos vão começar com 0 vou continuar fazer o nosso sisteminha para encontrar a porta ah já está aqui né toda vez que ele encontrar o número 1 e a porta for a porta 2 for destruída vai aparecer a nossa portinha lá bom agora eu vou criar mais duas variáveis o hit e o hit stage que eu não fiz ainda é exit sem o i né bacana vamos testar vamos testar ó achei um bug aqui né quando eu ponho pra baixo ele fica fazendo barulho achamos a porta aí aleatória provavelmente quando eu começar o jogo a porta vai sempre aparecer ali porque o computador não consegue fazer um número aleatório real né então ele vai sempre gerar naquela posição primeiro depois ele faz o sorteio então vamos criar o sistema aqui para poder verificar se os inimigos foram destruídos deixa eu comentar aqui ok vou ter que fazer um last for eu vou passar primeiro o no enemy para verdadeiro os inimigos foram todos destruídos mas não foram né aí eu vou fazer um last for aqui eu já fiz essa manhãzinha em vários jogos são 5 inimigos vou fazer a leitura dos 5 e eu simplesmente vou verificar se a posição x deles é maior do que 0 ou seja se eles estão no palco beleza que eu estou mandando eles para trás toda vez que eles forem destruídos então se eu tiver algum inimigo na tela o no enemy volta a ser falso então eu não destruí todos ainda mas se caso todos forem destruídos aí eu vou vir aqui nessa outra condição se o no enemy for verdadeiro destruir todo mundo e o exit stage for falso ele é né eu não saí do estágio ainda eu vou passar o exit stage para verdadeiro agora eu não vou mais entrar aqui beleza porque eu tenho que fazer isso aqui uma vez só eu vou chamar o som da música se eu não fizer isso ele vai ficar chamando o som da música toda hora toda hora toda hora e vai sobrecarregar vai ficar uma barulheira danada então ele vai chamar uma vez só e não vai entrar mais vou enviar aqui o noen que é o nome do nosso áudio 128, 128 a velocidade é normal é 1000 né e ele não vai repetir uma vez só testar tem que matar todos os inimigos opa lembrei do modo invencível dele beleza beleza tocou o som porque todos os inimigos foram destruídos e agora eu liberei a passagem da porta eu já sei que ela aparece aqui opa falta alguma coisa eu também vou tirar esse bug aqui que tá me chateando beleza eu já sei o que que é bom de vez em quando ele para no valor 5 né porque é aleatório então pra garantir que ele não vai parar no valor 5 ficar fazendo aquele somzinho eu vou colocar ele aqui em cima e quando ele for 6 ele volta a ser 0 então no momento em que ele for 6 ele faz o som quando ele voltar a ser 0 ele não faz mais simples né vamos ver aí ó funcionou não tá mais fazendo aquele bug lá do som bacana bom agora a gente vai continuar né faltando a parte de trocar de fase saindo da fase bom aqui se o exit stage for verdadeiro né eu posso sair do estágio e se a posição que o meu personagem está no mapa for igual a porta né a 8 quer dizer que eu tô no quadradinho onde tá a porta então eu posso sair então o que que eu vou fazer aqui eu vou parar o áudio som da música e vou pedir pra tocar o som que eu vou passando de fase bacana não vai repetir vou dar uma pausa aqui né 4 segundos tá bom fazer uma graça e vou chamar a função de reset de restart né tem que enviar o número 1 pra ele não apagar os meus pontos eu ainda tô jogando bom aqui embaixo né ó se for 0 apaga os pontos se for 1 não apaga vou testar pra ver tem que matar todos né bacana agora vamos lá onde tá a porta é só dessa vez da próxima ela vai tá aleatória aqui bacana hein gerou outro mapa só que os inimigos sumiram né vamos ver o que que é aqui ah sim eu tenho que zerar tudo toda vez que eu dar o reset eu vou zerar a posição da nossa porta senão ela vai aparecer no mesmo lugar ou vai ter mais um mais de um lugar onde ela fica né melhor zerar aqui eu não preciso reposicionar a direção tanto faz do lado que ele vai tá eu vou zerar o hit né pra dizer que o inimigo não foi atingido novamente o 5 deixa eu alinhar aqui bom a gente tem que fazer dar pontos né esqueci isso aí vamos vir aqui em cima depois do else e vai ser o seguinte ele só vai dar pontos quando o inimigo desaparecer então vou colocar bts vai ser igual são 100 pontos né que ganha por inimigo toda vez que a posição wx do inimigo for 0 que é quando ele vai desaparecer ele vai ganhar 100 então eu vou colocar o wx 0 vezes 100 beleza ok quando isso for verdadeiro vai ser vezes 100 que é igual a 100 e isso vai passar pelos meus pontos depois ele vai passar a ser 320 e não vai mais dar pontos né vamos testar pra ver pra finalizar aí o Tocou a musiquinha aí, tá fácil porque eu tô invencível, né? Vamos ver Joia, joia, tá dando pontos ali Os inimigos voltaram Gerou outro mapa aleatório Agora a portinha é aleatória, né? Eu tenho que procurar Achei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.